A galera da Rede Gás esteve no Forrozão da Samba e registramos a presença dessa figura aqui ó, é de boné amarela hein, o homem que dança forró sozinho, marcando o ritmo com duas colheres. O João do Forró abriu a safona, e o Delvaney cantou bonito, esse rapaz tem um cabelo super estiloso, e manda ver, acompanhando o trio do Forró. E o coração de ouro, domingão à tarde, o Forrozão come solto no Paracatuzinho hein. O pai e o filho, João do Forró e Delvaney Silva, fazendo a festa. Nós estamos fazendo uma parceria aqui com a Paragas, quem disser, o número da Paragas vai ganhar aqui na frente 50 reais. E de repente pintou o sorteio da Rede Gás, o grande Del Duque, o maior artileiro do futebol pé duro do município, faturou 50 reais. E o Del Duque ganhou 50 reais. 3 meses já tinha 1 mil. Aí o Del Duque é uma pessoa conhecida aqui. O mais original do Brasil, ganhou 50 reais, tá aqui. Del Duque, ganhou 50 reais. Aí Del Duque, é um prazer. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a todos vocês. Você consome gás na Rede Gás, Del Duque? É Paragas, é Paragas mesmo. Mesmo, uns 20 anos atrás. Por isso que você tem fôlego pra correr e jogar futebol, porque o gás é de qualidade, não é isso Del Duque? É isso mesmo, é isso mesmo. Parabéns Paragas. Beleza, aí o Oswaldo, proprietário, o Marconi aqui também, Oswaldo. Me deu uns parabéns para Paragas, hein. Foi ótimo, ele foi exato. Foi rápido. Marcelo Márcio, essa parceria vai até no forró, hein. E breve, vamos invadir uma boate aí também, hein. É o Palácio Paracatu, em parceria com a Rede Gás. Forrózão, povão e Rede Gás. Isso tem tudo a ver aqui, na Tela do Povo. Tem tudo a ver, tudo a ver, eu e você. Engatamos o namoro e a bonita de se ver. Tem tudo a ver, tudo a ver, eu e você. Nesse love, 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 a gente tem tudo a ver.